E o Paulinho Carvalho fez a galera dançar os anos 60, 70, 80, 90, o bicho pegou e não aliviou. Então vamos ficar por aqui nessa segunda da ressaca que o bicho pegou. Aguarde a próxima porque nós só estaremos lá para mostrar tudo aqui para vocês no Tona Mídia TV. E deixa não, vai lá para curtir, segunda-feira da ressaca. Fui no Paris Club. E deixa não, vai lá para curtir, segunda-feira da ressaca que o bicho pegou e não aliviou. E deixa não, vai lá para curtir, segunda-feira da ressaca. E deixa não, vai lá para curtir, segunda-feira da ressaca. Tchau.